A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Contigo rodado com teu filho chorado Quando eu te vi é porque eu fui ao seu pai Tu filho, não chores mais mais O papai com Paris, o papai com Paris O papai com Paris, o papai com Paris Tu filho, não chores mais mais O papai com Paris, o papai com Paris O papai com Paris O papai com Paris O papai com Paris O que é isso? 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 Partilhem-me o vídeo, partilhem, partilhem-lhe ao direito! Ah é quase 5 da manhã, 25 pessoas! Vinte e quatro pessoas, vinte e quatro pessoas, vinte e quatro pessoas, cinco da manhã, vinte e seis pessoas. Vinte e seis pessoas, como você recorde? Vão dormir, pá... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No, no, no A CIDADE NO BRASIL 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 Maravilha, Maravilha Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É interno, não tem divisão. É interno, é interno, é interno. Não se esqueçam de partilhar o vídeo e daqui a pouco faço mais um direto.